Boa tarde minha gente que me acompanha no meu canal Estou aqui para mostrar para vocês Mais uma entrada aqui da minha cidade de IDC Aqui é o contorno que dá acesso a Flapão, Candarana Aqui do lado Paribitá Uma entrada bastante linda, muito show de bola Lindas plantas ornamentais tem aqui nessa linda entrada de IDC Ali dá sentido a Lapão, a Guarda Nova, Candarana, Salobo, Seabra e aí em diante Olha já, que show aí Vou fazer essa filmagem aqui andando a pé Para mostrar para vocês que aqui é show Olha que lindas plantas ornamentais Aqui é na cidade de IDC, na Bahia Olha, lindo mesmo viu Final de tarde São precisamente Já vai dar 17 horas E aqui É linda viu Linda Show mesmo Aqui em IDC, viu Entrada da nossa cidade Uma das entradas, né Ali é que dá acesso a Tanquinho Tanquinho Ibititá Barra do Mendes Ibipeba Aqui a placa Com tanto sol Já se apagou Mas aqui foi a placa Foi colocada onde que inaugurou Essa linda entrada Aqui de IDC Ali fica o bairro Vitabela Um bairro criado aqui pelo governo federal Ele tem uma loja ali O mundo das utilidades E esse contorno aqui Gente É enorme, viu Aqui Você descendo aqui Na minha frente No meu sentido aqui É que dá entrada A nossa grande IDC Aqui no estado da Bahia Olha aqui Que planta Lindas Que é as entradas Aqui Essa avenida aqui Primeiro de janeiro Bastante iluminada A noite Fica muito bonito, viu Vocês que não conhecem Nossa IDC Venha conhecer Venha conhecer, viu Aqui é uma cidade Que eu Dou valor Boa administração Show mesmo Olha Aqui Essa avenida Primeiro de janeiro Se concentra Grande Grandes comércios É o forte É o forte aqui Pois é, gente Vocês que ainda não se inscreveram No meu canal Se inscrevam Dê o like E ative o sininho De notificação Sempre estou postando Vídeos aqui Da minha cidade E vídeos E vídeos também Familiares Vocês que adirecer Que estão em São Paulo Estão morando Em outros estados Estão com saudade Da nossa terra Veja Veja essas imagens Se inscreva Para matar A saudade Aqui da nossa terra Famosa capital do feijão Que agora é a capital da irrigação Ali é o Instituto Federal Da Bahia Eu pessoalmente Tenho um grande orgulho De morar aqui Na minha cidade Fazer parte Dessa cidade Há mais de 40 anos Que eu moro aqui em Irecê Adoro Irecê demais Sou filho de Lapão Uma cidade aqui Vizinho a Irecê Mas sou apaixonado Pela minha Irecê Todo coração Vocês que estão ouvindo Esse vídeo Pode comentar Falar sobre a minha cidade Aqui é uma das entradas Viu Pois é gente É isso aí Estou aqui trabalhando Aí aproveito Para fazer uns vídeos Para mostrar A minha Irecê Para esse Para esse Brasil Para esse mundão Para a minha Bahia Claro né Pois é Desde já De novo Vou pedir a vocês Se inscrevam no meu canal Me dê uma força Vocês não estarão perdendo nada com isso Estarão Me ajudando Para que o meu canal cresça E a gente Está junto e misturado Ok Desde já gente Tenham todos Uma ótima final de tarde E fiquem todos com Deus Beleza Valeu Valeu